UM FOLESTERO! Vai ter! Vai devagar, meu! Vai devagar! Daqui a pouco as ideias, já vou chegar metendo a chibata! Agora sou eu e você, meu gostoso! Agora eu peguei num pão melado de bora! Isso! E agora em setembro vai entrar o grosso! Por favor, me ajuda! Que cara ladrão, mentiroso, velho! Vou ver se eu acerto uma granada! Lançando uma fresquinha! KAMUSHABA! Bande inimigo acima! KAMUSHABA! Passou um chute, amor! Vou ter que usar aqueles jutsu! Muratão de fogo! MÃO POR AQUA! Droga! Não deu tempo pra fazer a mão demoníaca! Tocou fudeu, pau no cu do Abreu! Pega esse bicho aí, pô! Cabe esse bicho aí! Eu não quero! É TODA SUA! Que é o Kitty? O quê? É o Kitty FODE A MEGAN! MEU DEUS! EU NÃO TENHO MÕES! O PRÂU A CIDADE NO BRASIL